Vai, 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 vai Aê, só qualidade e lançamento brabo Anota a placa, é o funk da quebrada, neguinho E meu chinelo havaiana Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu pisou no golfe, sportline Hoje eu fumo do perp, cunque, uai sim Juntando muito do lado do esporte, fã Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida É engraçado, né? Te jurei, amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão Se eu fosse bigode, passar cartão, vender droga Não era mesmo a fita do Paulinho Miga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cem, só calça é dez pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com o tubarão E no giro com o mandato que você tá na frente de ação Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida É tubarão, Paulinho, ei, ei Hoje o maloqueiro curte a vida Aê, só qualidade e lançamento brabo Anota a placa, é o funk da quebrada, neguinho Vai dar certo E meu chinelo, Havaiana Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu pisou no golfe, Sportline Hoje eu fumo do burpe, cano que vai sim Juntando muito, dólar do esporte, fã Isso que me motive, eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pães Isso que me motive, eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pães Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida É engraçado, net, jurei amor Você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão Se eu fosse pingote, passar cartão, vender droga Não era mesmo a fita do Paulinho Niga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cem, só calça e a dez pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com tubarão E no giro com o mandaque, você tá na fedeção Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida É tubarão, Paulinho, hey, hey Hoje o maloqueiro curte a vida Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É tubarão, Paulinho, hey, 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 hey Obrigado.